Livro de Lucas, capítulo 19, verso 1 E tendo Jesus entrado em Jericó, lá passando, e eis que havia ali um varão, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, e apressando-se, desceu, e recebeu, e recebeu o gostoso, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, E levantando-se, Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, amém? Glória a Deus. Então aqui, né, Jesus está falando sobre Zaqueu, ali fala a igreja, que nós lemos, que Zaqueu era de baixa estatura, vamos dizer que Zaqueu era, acho que ele não era tão pequeno assim, né, do tamanho da pastora, né, se tem muitas pessoas de 1,60m na minha frente, a pastora não vai ver, viu, porque a pastora tem 1,50m, né, então a pastora não vai ver, já vai ficar difícil, então a pastora já tem que subir num banquinho, subir num degrau para ver, ou qualquer coisa assim, né, Então a igreja, esse homem ali fala que ele era, primeiramente, ele era publicano, ele era cobrador de impostos, ele era rico, e ali, ele fala a igreja, que ele ouviu, né, falar de Jesus, e ele sabia que Jesus ia passar por ali, e ele pensou, creio eu que ele pensou, eu não vou perder essa oportunidade, de ver esse homem que tanto fala, de tantos milagres, que aonde ele chega, as pessoas se transformam, igreja, eu fiquei analisando, né, agora analisando esse texto, esse homem, ele já conhecia, ele tinha ouvido falar, ele não conhecia Jesus pessoalmente, ele apenas tinha ouvido falar dele, então ele foi, ele queria ver Jesus, aqui a palavra não diz que ele queria falar com Jesus, que ele queria um contato próximo, porque se a palavra, se ele quisesse esse contato assim, bem próximo com Jesus, já que ele tinha uma estatura pequena, ele falava assim, bom, Jesus vai passar aqui, então eu vou ficar na frente de todo mundo, dá licença, dá licença, porque eu vou ficar aqui, ó, vou ficar, eu vou ver Jesus passar assim, ó, lado a lado, tudo bem que vai ter os discípulos, vai ter as pessoas que vão vindo em volta dele, mas eu quero ser aqui, ó, o primeiro a vê-lo, mas não, o primeiro a ter contato com ele, mas não, a palavra não diz isso, a palavra diz que Zaqueu, ele queria ver Jesus, ver, para Zaqueu, ver Jesus, Jesus, igreja, bastava, olha que coisa, talvez na mente dele, na cabeça dele, no coração dele, simplesmente se ele visse aquele homem, que tantos milagres, não é? Ele estava ouvindo o que aquele homem fazia, estava fazendo, que era filho de Deus, o que ele estava, a palavra do reino, que ele estava pregando, então talvez no coração dele, ele falava assim, não, eu vou ver Jesus, só eu ver aquele homem, eu já vou ser transformado, amém igreja? Glória a Deus, né? Que benção, né? Olha quantos Zaqueus deveriam existir, não é? Mais Zaqueus, não é igreja? Amém. E ali a palavra igreja diz que esse homem ali correu, subiu naquela figueira brava, muitos, eu andei estudando sobre a figueira brava, muitos dizem que ela tinha espinho, outros dizem que já não tem esse conhecimento, mas tem cerca de 700 espécies de figueira, olha, e essa figueira, e essa árvore, essa figueira brava que consta aqui na Bíblia, não foi à toa que ela foi colocada ali, porque senão, quem escreveu, né? Aqui o Lucas, falaria o que? Olha, Zaqueu procurou uma árvore grande, ou uma árvore que estava à frente, ou alguma árvore para ele subir, uma árvore que estaria no caminho, simplesmente falaria de uma árvore, amém? Pelo nosso entendimento sim, mas não, aqui, o escritor falou assim, Zaqueu subiu numa figueira brava, talvez por quê? Porque essa figueira, a figueira brava igreja, não sei se vocês já viram a foto de uma figueira brava, ela tem um tronco muito grande, ela é muito larga, sabe? Nós fomos passear esses dias, nós fomos, né? Na cidade lá da mãe do Zé Paulo, e nós fomos convidados aí num sítio, e lá tinha o que igreja? Figueira brava igreja, tinha umas três árvores de figueira brava, tinha uma figueira brava do lado da casa, fazia assim, olha, fazia uma sombra imensa, a figueira brava igreja, ela pode crescer de 20 a 40 metros de altura, ela pode ter, imagina a imensidão dessa árvore, o tronco dessa árvore igreja, eu acho que dava uns quatro ou cinco púlpitos desse junto, igreja, ela era imensa, enorme, e aí eu fiquei pensando, já pensou? Essa é uma das figueiras, é uma, talvez uma igual essa, que Zaqueu subiu, porque ela é grande, ela era forte, e ele foi e subiu nessa árvore igreja, imagina a dificuldade para ele subir, e como tem várias espécies igreja, então nós olhamos, eu vi as figuras das árvores, e tem muitas que tem uns galhos, eles são muito pertinhos uns dos outros, eles tem uma aparência até de espinhos, porque eles são muito pertinhos, então igreja, ela tem sim uma dificuldade para subir nessa árvore, senão ela não seria colocada aqui, em destaque, porque ela, aqui fala que Zaqueu procurou uma árvore, viu uma figueira brava, e foi nela que ele subiu, e aquele homem igreja, subiu nessa figueira, aí Jesus passou, e Jesus chegou embaixo daquela árvore e disse assim, Zaqueu desce daí, que me convém posar na sua casa, alguém diz na Bíblia que Zaqueu foi apresentado para Jesus, ou vice-versa, Zaqueu não conhecia Jesus, porque ele queria, ele ouviu falar que aquele homem iria passar ali, e ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus, igreja, a palavra de Deus diz que, muitos são chamados, igreja, como foi falado aqui, poucos escolhidos, Zaqueu foi chamado, Jesus chamou Zaqueu pelo nome, igreja, Jesus está chamando nós pelo nome, igreja, nós estamos respondendo o chamado de Jesus, nós estamos fazendo igreja, a vontade de Jesus, muitas vezes igreja, como eu falei, a vontade de Jesus dói, o que nós temos que sacrificar, muitas vezes dói, igreja, mas momentaneamente, porque nós pensamos, nossa, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, igreja, quando você faz, te dá um alívio, te dá assim, te acrescenta, porque você fala assim, eu fiz a vontade do Senhor e aquilo que eu joguei fora, aquilo que eu deixei para trás, hoje não me faz falta nenhuma, hoje não, eu olho para trás, igreja, parece que aquela vida nem foi vivida, não é verdade? Todos nós aqui temos testemunho, todos nós aqui temos vivido, nós, muitos aqui, 20, 30, 40, 50, 60 anos, opa, vamos parar, não tem gente tão velha aqui assim, né? Mas que não importa a nossa idade, igreja, quando nós olhamos para trás, as dificuldades que nós passamos, se nós estamos de olho, de foco com Deus, igreja, nós estamos focados em Jesus, na presença dEle, no que Ele é, no que Ele representa, no que Ele quer em nós, igreja, nós vamos passando, igreja, a prova vai ficando, e os resultados vão acontecendo, igreja, e hoje, quem teve esse encontro com Jesus, como Zaqueu teve, igreja, é muito melhor hoje, igreja, o hoje é muito melhor que antes, igreja, quando eu tenho Jesus no meu coração, quando eu estou andando lado a lado com Jesus, igreja, o que ficou para trás, igreja, são apenas pegadas, lembranças, porque o melhor irá, vai virar a igreja, o melhor virá, amém? Glória a Deus. E aqui, igreja, no verso 7, E vendo todos isso, murmuraram, dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador, alguém aqui é santo, igreja? A palavra de Deus diz que nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, só de pensar, em pensamento nós pecamos, igreja, e aqui as pessoas murmuravam que Jesus se hospedara, foi hóspede de um homem pecador, isso quer dizer, igreja, que Deus quer morar no nosso coração, que Jesus, ele quer fazer morada no nosso coração. Aqui ele foi hóspede, ele posou, ele passou a noite, porque aqui a palavra de Deus diz que ele posou, e quando Zaqueu acordou, igreja, se levantou, ele disse para Jesus que ele queria ser diferente, olha, se eu, eu vou dar metade dos que eu tenho, dos meus bens, e ele era riquíssimo, igreja, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aquele que eu defraudei, eu vou devolver quatro vezes mais, igreja. Por que isso, igreja? Porque ele é um homem transformado, era um homem diferente, ele se tornou diferente, igreja. Quando nós temos um encontro com Jesus, igreja, a nossa vida não pode ser a mesma. Não tem, igreja, como não ter transformação. Não tem como nós temos encontro, um encontro verdadeiro com Jesus, igreja. E não sermos transformados. Não tem como, igreja. Se aquele que teve encontro com Jesus, se aquele que é cristão, confessou Jesus como seu salvador, foi batizado, mas vive as mesmas coisas que antes, igreja, não teve encontro com Jesus, igreja. Não se converteu. Porque andar com Jesus, igreja, é se converter. É querer andar sobre as suas pegadas, igreja. É querer andar com Ele. Amém? Nós vamos ler aqui uma palavra, pode abrir lá em Levíticos 10. Aleluia, Jesus. Levíticos 10, capítulo 10, versículo 1 e 2, igreja. Está escrito assim, igreja. E os filhos de Arão, Nadabe e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Obrigada, pastor. Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor. E os consumiu. E morreram perante o Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia, Jesus. Nós sabemos, igreja, que Nadabe e Abiú são os filhos mais velhos do sacerdote Arão. Amém? Então, Nadabe e Abiú, que está escrito aqui na palavra, são filhos de Arão, irmão de Moisés. Sabemos que Arão foi levantado sacerdote e juntamente com ele, seus filhos. E aqui diz o que, igreja? Que eles tinham dever, igreja, eles tinham a incumbência de manter acesa o incensário. Então, no átrio havia o braseiro, eles tinham que alimentar esses incensários todos os dias com aquele fogo. E não podia apagar o fogo, igreja. Aquele fogo, ele nunca poderia deixar de ser, deixar apagar aquele fogo. Eles tinham que alimentar diariamente, então eles iam, era a ordem deles ir no braseiro, dali da tenda da congregação, do tabernáculo, pegar aquele fogo e levar e acender ali os incensários. Cada um levava o seu, igreja, cada um acendia o seu. E aqui a palavra diz que eles não fizeram isso, igreja. Mas não diz o motivo, mas aqui diz que eles não tiveram, igreja, temor do Senhor. Porque eles fizeram o que era errado aos olhos do Senhor. Eles não respeitaram a palavra do Senhor, o que Deus ordenara. Deus fez o que, igreja? Os dois foram fulminados. Porque eles não respeitaram a palavra de Deus, igreja, a ordem de Deus. Já já vou falar o porquê a pastora está lendo isso, igreja. Agora nós vamos lá, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Amém, igreja? Está escrito assim. Aqui nós poderíamos, igreja, estar lendo até o versículo 17, mas a pastora não vai ler. Só vai ler o 17. Então, leem em suas casas o que diz aqui, igreja. Amém? Está no 17. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aqui a igreja diz que, no primeiro, eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial. Não conheciam ao Senhor. Mas quem eram os filhos de Eli, igreja? Eli, igreja, era profeta. Amém? Os filhos de Eli, igreja, eram profeta. Eli era profeta. Os filhos de Eli eram sacerdotes, igreja. Eles conheciam as leis do Senhor. Eles conheciam a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Só que eles estavam ali fazendo o quê? Fazendo coisas erradas perante o Senhor. Ali as pessoas traziam ofertas, gordura, carne, para ofertar ali, animais para serem ofertados ao Senhor. Só que aí eles faziam o quê, igreja? As carnes eram para quê? As gorduras eram para ser queimadas. Ali era oferecido ao Senhor. E eles tinham a parte deles, mas o que eles queriam, igreja, o que eles faziam, colocava a mão no que não era deles. Colocava a mão, além do deles, colocava a mão no que era para o Senhor, igreja. E faziam outras coisas erradas. Fazendo que o povo também, por causa deles, pecassem. Olha a igreja. Vamos lá no capítulo 8, versículo 2. Amém? Desde o 1, igreja. Igreja. Filhos de Samuel, do profeta Samuel. Foram constituídos juízes perante Israel. O que eles fizeram, igreja? Totalmente o inverso do que Deus queria que fizesse. O que a pastora está trazendo aqui, igreja? O que foi falar, o que Jaquiel teve, igreja? Com Deus. Esses homens que conheciam a lei, igreja, não teve. Quando nós nos encontramos com Deus, igreja, verdadeiramente. O que era velho se faz novo, igreja. As coisas, não é? As coisas ficam para trás, igreja. Nós somos transformados, o nosso coração é transformado. Esses homens conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam a Deus. A palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, fala dos milagres, fala da trajetória de Jesus. Fala de três anos da vida de Jesus. Dos 30 aos 33 anos, igreja. Mas fala dos milagres que ele fez. Todos que se encontraram com Jesus, igreja, todos que foram a Jesus, ou que Jesus foi de encontro, tiveram vidas transformadas, vidas libertas, vidas saradas. Tiveram testemunho, igreja. O testemunho, igreja, que nós precisamos ter. Hoje nós estamos aqui, igreja, lendo a palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela é atual. Porque Deus, Ele é o mesmo. Nós lemos histórias de personagens que viveram. Quantos anos atrás, igreja? Quantos mil anos atrás? Mas essas histórias, parece que nós estamos lendo de pessoas hoje. Porque a palavra de Deus, ela se renova, igreja. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós nos encaixamos no que nós estamos lendo. Porque ela fala conosco, igreja. Muitas pessoas, dentro da igreja, não estou falando daqui igreja, mas só que algo, a igreja, ela teria que estar lotada de pessoas sedentas do Senhor. Os bancos deveriam estar lotados de pessoas com sede da palavra de Deus. Com sede de vida transformada. Num culto de libertação, de uma sexta-feira. Hoje, no dia de hoje, que nós olhamos lá fora, no mundo, as coisas que estão acontecendo, igreja. A igreja tinha que estar abarrotada de pessoas querendo ser libertas, querendo ter vidas transformadas, vidas regeneradas. Porque Deus é o único. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, senão por Ele, Ele mesmo. Comprova isso, igreja. E não é só aqui que estão os bancos vazios, não. Lá no assentamento, tem dez fileiras de bancos. Se for ver uma, não fica completa, igreja. As igrejas, hoje, estão fazendo assim, ó. O povo está saindo, sabe por quê? Porque não estão aguentando passar pela porta estreita. O povo não está querendo se sacrificar. Os que se dizem cristãos, muitos, não querem compromisso. E estão saindo das igrejas. Ai, mas o irmão olhou assim, a irmãzinha falou algo assim, o pastor corrigiu assim. As pessoas, elas não querem ouvir a correção de Deus. Elas querem ouvir as bênçãos de Deus. Nós ligamos a televisão e vemos falar de prosperidade. Igrejas que falam de prosperidade, estão assim, ó. Desculpa falar. Mas saindo pelo ladrão. Pessoas quase amontoadas, uma em cima da outra. Por que querem isso, ó. Querem a bênção. Querem carro novo. Casa. Querem prosperidade material, não espiritual, igreja. E nós vivemos um pouco, um período curto, igreja. Nós temos que aproveitar como pessoas, como os filhos de Deus, que Deus nos constituiu. Aproveitar o nosso tempo para buscar a presença de Deus. Buscar sermos cheios de Deus. Jesus falou para o jovem rico, igreja. Que queria saber o que ele faria para conquistar o céu, para ir para o céu. Jesus disse o quê? Vende tudo o que tem, dá aos pobres e me siga. Mas Jesus estava testando o coração desse homem, igreja. Porque ele dava mais valor ao dinheiro do que as coisas espirituais. O que ele fez se entristeceu. Virou as costas e foi embora. Quantas pessoas de dentro da igreja viram as costas para Deus? Mas vai buscar a bênção. Só está preocupado em crescer. E depois, igreja? E depois? Onde nós vamos passar a eternidade? Deus nos fala, igreja, duramente. Ele fala conosco duramente, mas é porque ele nos ama. E ele nos quer perto dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou passar a palavra para o pastor. Amém? Vamos buscar, igreja. Vamos buscar. Muitas vezes nós fazemos até picuinha para Deus. Muitos falam assim de crente mimimi, né? E existe muito. Crente mimimi. Só saia de uma igreja que você estiver quando Deus falar. É a hora. Mas isso, igreja, tem chão. Porque nós temos que... Nós aqui, nessa terra, nós vivemos aqui é para aprendizado, igreja. Deus está nos preparando para viver com Ele no céu. Amém? 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 Amém. 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 Obrigado.